Mateus capítulo 6 verso 10 diz assim Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, um dos princípios contidos na oração foi que a vontade do Senhor seja feita O problema é que nem sempre estamos prontos a aceitar a vontade de Deus Mesmo sabendo que a vontade do Senhor, segundo a Bíblia, é boa, perfeita e agradável E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Por exemplo, tem mães que oram por um filho que está envolvido com drogas E a vontade de Deus é que o filho se converta e pare de trazer sofrimento para a família Mas muitas vezes Deus irá permitir que o rapaz passe um tempo na prisão Pois somente assim ele vai mudar de vida Não é fácil para uma mãe ver o sofrimento de um filho Mas temos que ter a convicção de que Deus não erra Mesmo se por um momento não entendemos os seus caminhos A palavra diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos E os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos Enquanto nós vemos o presente com nossos olhos naturais, Deus enxerga o futuro Quando Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos E passasse um tempo de sofrimento no Egito Foi para que ele chegasse a ser governador E pudesse ajudar o povo de Israel durante o período de escassez que houve na terra Muitas vezes Deus permite o sofrimento temporário Para nos dar livramento de algo muito pior que iria nos acontecer Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios Que a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Eu não sei que tipo de lutas ou tribulações você tem enfrentado Mas eu quero te dizer Que Deus não se esqueceu de você Se você tem sofrido com sua vida sentimental Não tenha medo de pedir a Deus Que a vontade dele seja feita Mesmo sabendo que Deus pode colocar um fim no seu relacionamento Talvez você esteja passando por perseguições no seu trabalho Clame a Deus E peça que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida Ainda que Deus tire você daquela empresa Saiba que o Senhor pode abrir outras portas para você Ele é Deus E conhece todas as suas necessidades Não importa qual seja a área da sua vida Que esteja te deixando preocupado Tenha coragem e diga Senhor, eu entrego esse problema nas tuas mãos Seja feita a tua vontade Eu quero orar por você Pai, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira No nosso tempo Segundo aquilo que nós achamos que é correto Mas eu sei que a tua vontade É boa, perfeita e agradável Por isso eu quero te entregar Todas as minhas preocupações Os meus medos Meus anseios Porque eu estou certo de que o Senhor tem tudo sob seu controle E que no tempo certo vai agir em meu favor Eu consagro ao Senhor a minha vida sentimental Minhas finanças Minha família Meu ministério Cumpra-se o teu querer em mim Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe Amém Mínimas